Música Ocorreu hoje no auditório do prédio 3 da Univates a roda de conversa do curso de psicologia. O evento que é realizado mensalmente tem o objetivo de trazer convidados para propiciar a troca de experiências com os estudantes. Cada encontro tem um tema diferenciado, sempre procurando integrar diferentes conteúdos abordados ao longo do curso. Espaço para os estudantes perceberem a interação existente entre a teoria e a prática. O curso de psicologia tem na sua base uma proposta focada na psicologia social, foca na questão da saúde, da subjetividade, pensar também a questão do trabalho. E ele tem como diferencial essa possibilidade de colocar o aluno em contato com a realidade, com as práticas desde o primeiro semestre. Não só através das rodas de conversa, mas também por inserção em serviços, por atividades práticas que se fazem em parceria com o serviço de saúde da região. Na manhã de hoje o tema apresentado foi a arte e a saúde mental. A convidada Carolina Pomer, formada em artes cênicas, debateu sobre sua experiência com pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro, onde desenvolveu a oficina de criatividade, revelando que a arte pode ser sim um dispositivo de cuidado e tratamento para portadores de sofrimento psíquico. As avaliações têm sido muito positivas porque eles justamente conseguem perceber e fazer essas trocas entre a teoria e as práticas. Obrigado.